E aí, aqui é o Leo, e esse é um vídeo para você que quer ganhar um Pix de R$250,00. Em relação à promoção, já está rolando aqui no Tecnologia, a promoção ganha um Pix de R$200,00 ou um gift card da Netflix de R$35,00. Porém, agora a promoção foi atualizada, então quem ganhar os R$200,00 ganha mais R$50,00, vai levar, na verdade, R$250,00 via Pix, ok? Para poder participar, não tem segredo, eu vou deixar um link na descrição, com o passo a passo para quem quiser ver, mas não tem muito segredo. Aqui embaixo, tem as regras, basicamente é seguir o Tecnologia no Instagram, no TikTok, seguir o meu perfil pessoal no Instagram e o meu grupo no Telegram. Ah, eu não tenho Telegram, não tenho TikTok, só baixar, só criar uma conta lá, ok? Lembrando, quanto mais contas você seguir aqui, mais pontos você ganha e maior a sua chance de levar aí o Pix ou o cartão aí do Netflix, ok? Então, você vai clicar aqui e vai seguir, no meu caso aqui eu já fiz o passo a passo, só mostrando lá no vídeo, tá? Então, você vai clicar aqui e vai seguindo, quando você clica aqui, ele dá o botão para você ir para a conta, aí você vai lá e segue e volta. Enfim, no vídeo que tem na descrição tem todo o passo a passo explicando como é que funciona. Uma pergunta que me fizeram no vídeo da promoção, o primeiro vídeo, é se, por exemplo, a pessoa que ganharam o Netflix, já tiveram o Netflix e quiseram outro. Aí pode ser, pode ser da Play Store, pode ser, sei lá, do League of Legends, pode ser de qualquer outro, seja mais ou menos a faixa de preço, 30, 40 reais. Não tem problema, só a pessoa escolher, eu mando qual ela escolher. Em relação ao dinheiro, obviamente, ela vai receber um Pix de 250, ok? Então é isso, link aí embaixo para vocês participarem. Tem também o vídeo explicando o passo a passo. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.